A criptomoeda Arb da Arbitrum é uma piada, e eu vou te mostrar hoje porque você tem que passar longe desse token se você for investidor de criptomoedas. É jovens, o ecossistema da Arbitrum vem chamando bastante atenção nas últimas semanas. Isso não foi nenhuma surpresa, desde o ano passado a gente aqui da Academia Cripto vem falando que é a rede que mais ia chamar atenção no DeFi nos meses seguintes. Indicamos acompanhar as conversas cripto que aconteciam no Twitter. O problema é que alguns acontecimentos recentes vêm levantando questionamentos, e irei falar sobre isso no vídeo de hoje, darei a minha opinião sobre isso. É hora da fofoca cripto, então já se acomode aí e fica comigo até o final. Vem comigo! Antes da gente falar o que está acontecendo, eu preciso explicar rapidamente o que é Arbitrum e o seu token Arb. Arbitrum é uma blockchain que ajuda a Ethereum a escalar, utilizando um modelo chamado Rollup. Rollup vem do termo Rollup, ou enrolar. Na prática, a Arbitrum junta, ou enrola, transações em um pacote especial de transações e envia o pacote para a Ethereum validar essas transações. Isso é bom para a Ethereum porque, por exemplo, validar 100 transações nesse pacote especial é muito mais leve e barato do que validar 100 transações separadamente. E quando falamos de transações, me refiro a tudo o que você faz na blockchain, seja uma transferência de valor, interagir com NFT ou um protocolo DeFi. E a Arbitrum consegue fazer tudo isso para ajudar a Ethereum. Em outras palavras, a Arbitrum executa contratos inteligentes e transações em uma rede própria, e depois envia o resultado dessa computação para ser validada na rede da Ethereum. Com isso, a Arbitrum aproveita a segurança e descentralização da Ethereum. Por isso que dizem que a Arbitrum é uma segunda camada da Ethereum. É como se ela funcionasse em cima da Ethereum. Agora, apesar de muitos afirmarem que a segurança de uma segunda camada é a mesma da primeira camada, isso é uma meia-verdade. Por exemplo, se você estiver com o seu saldo na segunda camada, e essa segunda camada for hackeada, um abraço, meu amigo, não vai ter segurança da Ethereum que te salve. Um outro exemplo é que a rede da Arbitrum já ficou offline várias vezes, o que pode comprometer o ecossistema DeFi, entre outras coisas. Mas a Ethereum nunca ficou offline. Inclusive, a última vez que isso aconteceu foi recentemente, e durou alguns minutos durante o airdrop do token ARB. Airdrop, para quem não sabe, é uma estratégia de marketing adotada por alguns projetos. As empresas por trás desses projetos distribuem criptomoedas, e em troca pedem que seus usuários executem algumas tarefas, ou sejam donos de algum token, como um NFT, por exemplo. Muitas vezes essas exigências são divulgadas, mas geralmente nos melhores airdrops o usuário só vai saber que vai receber alguma coisa depois que ele já cumpriu. E no caso da Arbitrum, basicamente, você precisava ter interagido com a rede antes de fevereiro de 2023, e o airdrop aconteceu em março de 2023. Então, meu irmão, se você fez isso, parabéns, você ganhou uma grana boa, e sugiro continuar procurando airdrops de outras redes. Inclusive, eu vou falar sobre alguns na próxima semana, afinal, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro também. Agora, se você tá pensando em investir no token, eu preciso te falar algumas coisas que são preocupantes, e que foram motivos para eu fazer esse vídeo. A Arbitrum ficou offline por alguns minutos durante o airdrop, e também passou várias horas com problemas nos RPC Nodes. Resumidamente, a rede não aguentou a demanda, e não se comportou como deveria, o que é preocupante porque tem alguns bilhões de dólares operando no DeFi, e algumas operações podem ter sido prejudicadas, já que com a rede offline, não tem como interagir com ela. Vale lembrar que vários outros projetos já fizeram airdrops similares, inclusive a Optimism, que é uma concorrente da Arbitrum, mas não passaram por esse problema, e pra quem não acredita, estão aí às vezes. Olha só, caiu por quase uma hora em setembro de 2021, caiu por quase 10 horas em janeiro de 2022, caiu por 20 minutos em novembro de 2022, e durante o airdrop, dia 23 de março, os sites da Foundation e Explorer ficaram offline por poucas horas. Já a rede ficou virtualmente offline na hora do airdrop. Olha só, e só depois de várias horas que a situação se normalizou. Então pessoal, eu já quero dar uma dica pra quem usa a rede, tome cuidado com posições alavancadas, se você for abrir a alavancagem usando a rede Arbitrum, já tenha em mente uma estratégia pra fazer o delta neutro em outro lugar, caso a rede pare de novo, então fique atento. Obviamente essa dica já serve pra Solana também, né, que já caiu salvingando sete vezes, eu já perdi as contas. A desculpa que as duas redes deram é sempre a mesma, estamos em fase beta e blá blá blá, só que já tem uns dois anos de fase beta na Solana, e no caso da Arbitrum, pelo que eu já vi, não é mais beta. Enfim galera, eu não tô dizendo pra vocês não usarem essas redes, elas não são redes ruins, mas tenha um devido cuidado a utilizá-las, principalmente se você tá mexendo no DeFi. E no caso da Arbitrum, esse é o setor que tá mais vibrante nos últimos meses, inclusive liderando entre as segundas camadas da Ethereum, precisamos ficar atentos. E sobre ficar atento, agora eu vou falar sobre o que eu acho pior, que é a criptomoeda Arbitrum, que na minha opinião é uma pilantragem na sua mais pura forma, mas vamos por partes. Primeiramente você precisa saber que esse token não serve para pagar taxas de transação na rede. As taxas na rede da Arbitrum são pagas com o token ET da Ethereum. O token Arbitrum serviria apenas para a governança descentralizada, e a Arbitrum então se tornaria uma DAO com esse token. Olha que lindo esse mundo dos unicórnios, né? Quase caí uma lágrima aqui. O quê? É, tá bom. Vamos lá. Quem me acompanha há algum tempo sabe bem o que tanto falo. Token que só serve para a governança, na prática, é inútil em quase 100% dos casos. Pode olhar qualquer um aí. É token de despejo para financiar a equipe. Então, só daí, você já pode esquecer como investimento. Não vale a pena. Mas dessa vez foi ainda pior, porque rolou uma pilantragem da equipe. Olha só. A Coindesk soltou essa notícia. Fundação Arbitrum vendeu tokens ARB antes da votação de ratificação sobre governança e orçamento. Aí eu fui entender a situação, e o que houve foi uma proposta de governança para ratificar que a Arbitrum Foundation receberia 7,5% dos tokens ARB que seriam alocados para o tesouro da DAO inicialmente. Mas olha só. Se é uma DAO, a DAO deveria decidir sobre isso. E não simplesmente ratificar o que foi decidido pela equipe da Arbitrum. Ratificar é apenas confirmar, validar algo. Ou seja, mesmo que a DAO rejeitasse essa proposta, o poder de movimentar esse saldo não é da DAO e sim da própria equipe da Arbitrum. O que a gente viu na prática foi uma organização centralizada se autodenominando DAO de uma forma fraudulenta e fazendo um teatro eleitoral para confundir reguladores e participantes da DAO. Isso daqui dá uma cadeia. E pasmem, a equipe da Arbitrum assinou essa transferência mesmo antes da votação terminar e vendeu os tokens. É um negócio bizarro. E agora a decisão da comunidade está sendo de não ratificar. Ou seja, a comunidade está contra a transferência de tokens para a Arbitrum Foundation. Algo que já aconteceu. Reflitam aqui comigo. A utilidade do token é governança e o airdrop foi feito para supostamente empoderar os usuários nas decisões. E agora vieram com esse teatrinho. Ou seja, os holders na verdade não tem poder de porcaria nenhuma. Ou seja, se o token já seria inútil por natureza, já que quase ninguém liga para a governança na prática. Nesse caso ele foi inútil de fato, pois até a sua utilização foi teatral. Ou seja, é DAO enquanto você concordar comigo. E aí jovem, o que você está achando disso? Se você está gostando desse vídeo já deixa aquele like para fortalecer. Agora, se você não quer ficar caindo nesse tipo de safadeza, se inscreva no canal e ative as notificações que aqui só tem conteúdo de qualidade. Inclusive, a gente vai disponibilizar um curso gratuito nos próximos dias. Então confira aí se você está com as notificações ativas mesmo. Agora, se você tem interesse em fazer parte da comunidade Código Cripto, tem um link na descrição que vai te levar para a nossa página com todos os detalhes. E se quiser entender melhor como tudo funciona e como pode transformar a sua vida, tem um formulário para você preencher na descrição também. E nossa equipe vai entrar em contato contigo para tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos continuar falando sobre o token ARB, que o buraco é mais embaixo, hein? Vou mostrar aqui para vocês os documentos para vocês compararem com o que houve e com o Explorer. Inclusive, para ficar na interface melhor de vocês visualizarem, vamos olhar aqui o site Token Unlocks, tá? Pode conferir aí que está tudo batendo aqui com o Token Unlocks. Então vamos lá. Dos 10 bilhões de tokens iniciais, você teria aqui que 4.2 iriam para o Trezory da DAO, ou seja, um dinheiro que seria manejado pela DAO. 2.7 para o time, futuro time e advisors. Então é um percentual bem alto, tem 27%. 1.7% para investidores. 1.1 para as carteiras individuais que receberam o airdrop. E outro para a DAO, né? Alguns projetos do ecossistema da Arbiton. Só que olha como seria a emissão desses tokens, né? O dinheiro da DAO já está disponível e a grana aí do pessoal do airdrop também. O que seria distribuído a partir daqui a um ano apenas, seria o dinheiro da equipe, dos advisors e dos investidores. Ou seja, estariam bloqueados por um ano e seriam distribuídos ao longo de 3 anos. Essa era a emissão que foi prometida. Agora, olha o que aconteceu. O time já estava movimentando 750 milhões de ARB no dia 16 de março. Uma semana antes sequer do airdrop acontecer. Muito menos de ter algum tipo de votação lá na DAO. E aí quando você olha lá no Explorer, exatamente é esse valor aqui, ó. Que foi movimentado para esse contratozinho daqui. Ah, Thiago, mas contrato inteligente a gente não pode mover. Depende do contrato inteligente. Nesse caso, eles configuraram uma porta de saída. Então, na prática, eles já tiraram 750 milhões daqui do Treasury e mandaram para a Erbiton Foundation. Já descaracterizando a alocação inicial que eles colocaram nos documentos. E depois que vieram com a votação de teatrinho, eles já tinham movimentado muito antes esse saldo. E detalhe, no dia 23 de março, eles enviaram parte do saldo para a Binance e venderam lá 5 milhões de tokens. Fora outros que foram movimentados. Calma que piora. Como vocês podem ver, aqui não tem 750 milhões. Aqui tem apenas 700 milhões. Então, esse dinheiro foi movimentado. 50 milhões de tokens foram movimentados. Só que quando eu estava fazendo análise aqui do Explorer, olha o que eu encontrei além disso. Beleza, 3,5 mais 750. Então, a gente já tem aqui o valor da DAO. 2,7 são para a equipe, que só seria desbloqueado daqui a um ano. Cadê esse valor? 1,753 é referente a investidores privados. Ok, está travado então. Entre aspas, né? Supostamente travado. E o pessoal do Airdrop já recebeu. Então, onde está esse contrato inteligente que iria fazer o vesting da equipe? Vamos investigar? E aí eu descobri que o contrato era esse aqui. Olha só, 17 dias atrás. O valor de 2,693. Que bate aqui praticamente com o valor que iria para o time. Só que olha o que aconteceu. O dinheiro foi movimentado, tá? Inclusive, a maior parte aqui, olha só. Foi movimentado quando? Dois dias e quatro horas atrás. Então, estamos falando do dia 31 de março. Mas espera aí, não era para ficar travado por um ano? Como é que ele está movimentando esse dinheiro que estava no contrato? Vamos investigar. Para onde está indo esse dinheiro? E aí fizeram algumas transferências e foi para cá e foi para lá. E a gente chega nessa carteira daqui, que tem várias e várias transações aí para vários e vários endereços. Aí, meu amigo, só com um robozinho agora para sair rastreando tudo. Ou seja, a equipe já movimentou os tokens que deveriam ser da equipe e dos conselheiros e tudo mais. Então, eles já estão movimentando as coisas ali por trás dos panos. E quanto disso foi vendido? Não dá para saber exatamente. Mas eu encontrei aqui essa Fred do Luke on Chain. E eles verificaram que 28 milhões desses tokens, olha, da carteira 0x8d45. Vamos procurar ela? Olha só, é o mesmo endereço que está aqui, tá? Que foi mandado o dinheiro aí da equipe. É o mesmo endereço, pode conferir aqui no print. E aí eles movimentaram, né? No caso, esse print aqui já tem alguns dias. Eles movimentaram essa quantia. E realmente, se a gente vier aqui, ó. Você coloca para mostrar tudo e vem aqui na página 4. Você consegue verificar realmente que essas transações aconteceram. Então, não tem edição de imagem, tá? É tudo aqui verídico. Olha aqui o endereço que foi lá falado na Fred. Fora todas as outras transferências que aconteceram depois. E aí, quem quiser que vá rastrear, né? Eu nem perco meu tempo. É por tudo isso que eu mostrei aqui que eu digo que a criptomoeda ARB é uma piada. É uma pilantragem. A equipe mentiu descaradamente em benefício próprio. E continua mentindo e omitindo movimentações. Aí fizeram um textão no fórum, se explicando. Viram que não surtiu efeito na votação. E fizeram essa Fred aqui depois, mais tarde. E aí, quem quiser, depois leia. Mas eu nem recomendo perder seu tempo, né? Já começa aqui falando que eles só tinham vendido 10 milhões de tokens. E aquela movimentação lá que eu mostrei mandou 28 milhões para Coinbase, né? Então, se vender eu não sei, mas já é esquisito, né? Aí, meu irmão, cada um escolhe se confia ou se não confia nessa equipe. Eu já vi isso acontecer demais no mercado para cair nessa. E vou reforçar. Os tokens estavam num contrato inteligente. Então, eles configuraram uma porta de saída para o contrato de forma intencional. Eu não sou especialista nessa parte de contratos. Mas, pelo pouco que eu sei, eles estão usando contratos atualizáveis da Agnose Safe. A safadeza foi pensada desde o começo. Então, meu irmão, se você for trader e quiser especular no token por conta do ecossistema, que realmente é bom, beleza. Você pode especular até em Shiba, quanto mais em Arby. Você sabe ganhar dinheiro com o trade, não interessa ali, né? Parabéns. Agora, só não me diga que isso aqui é investimento, porque não é. E nem diga que esse token é útil, porque também não é. Isso que aconteceu foi uma quebra de contrato social. E eu vou repetir, o token não serve para nada além de governança, que já não é quase nada. E agora a comunidade está vendo que sua voz não importa. Então, por que se preocupar em votar no futuro? Para que você vai ter o token? Se a Foundation precisava de financiamento, por que eles não alocaram inicialmente esse valor logo? Por que fizeram todo esse teatrinho? E veja bem, eu não estou falando mal da rede Arbitrum, que é uma rede boa de usar e tem vários projetos interessantes nela. Eu estou falando que o token Arby é inútil e foi criado para enriquecer a equipe e alguns fundos de capital de risco. É isso. É uma vergonha que um projeto da dimensão da Arbitrum faça uma canalice dessa e ainda depois fique tentando contornar com um textão, como se eles estivessem certos. Quem estuda cripto sabe que esses projetos de segunda camada não precisam de token para funcionar. Não há necessidade. Não tinha nem por que criar isso, inventar esse papo de governança descentralizado. Eles sabem disso, mas aproveitam do varejo desavisado para fazer dinheiro. Aí dá um airdropzinho ali para meia dúzia e está tudo certo. Abra o olho, porra! Abra o olho! Essa conversinha de governança é papo furado. Mais uma vez ficou evidente. Muita gente acabou comprando token a 10 dólares, 5 dólares e por aí vai. Porque viu que era lançamento nas corretoras, ou leu na notícia, viu um vídeo dizendo que era bom. Mas eu avisei lá no Instagram, tá? Olha só. 20 de março, antes da redrop. Faz análise do token Arby. Inútil, mal distribuído, feito para enriquecer investidores privados e a equipe. Provavelmente vai ter um dump assim que lançar, depois um período de consolidação e posteriormente um pump antes da equipe investidores receberem os tokens bloqueados. Arby dando uma de banco central. O que eu não sabia, né, que esses tokens na verdade não estão bloqueados, coisíssimas nenhuma. Eu já acabei de mostrar aí para vocês no Explorer que a equipe já está movimentando esses tokens, que deveriam estar travados por um ano. O outro aqui falou, Quando a Arby será lançada na Binance, se for mais de 5 dólares ainda vale a pena? Falei, não, estaria caríssimo. Não compre a Arby por mais do que um dólar. Se tiver acima disso no lançamento, vem do que receber dairdrop. Tá aí, meu irmão. Agora, depois dessa sacanagem da governança, quem quiser ser roda desse token só pode ser maluco. Como é que alguém pode confiar nesse time ainda? E vale lembrar que todos esses caras aí, essas segundas camadas, Arby, Optimism e os outros, ficavam dizendo que não iam criar token. E criaram. Eu sei disso porque eu ouvia eles falando isso na época. Mas ainda bem que esse usuário aqui do Twitter, ele tirou print e estão expondo aí a verdade. Olha isso aqui, ó. Lá no Discord da Optimism. Não vai ter token. Mas vocês planejam ter isso no futuro? Não. Vamos para a Arby agora? Não tem token e não vai ter. Nem airdrop. Cadê, né? Precisaram de dinheiro, né? Vamos enganar os trouxas. E agora até a Coinbase, né, que lançou sua segunda camada lá na Ethereum, tá dizendo que não tem planejamento de ter token. Vamos ver, né, que a Coinbase é regulamentada lá nos Estados Unidos. Mas vai que os caras também inventam uma dessa, né? Então, meu irmão, você como usuário, você tem nada a ver com isso aí não. Só não caia nesse negócio aí de querer investir nesses tokens. Agora, você pode ficar ali fazendo as coisinhas para poder ganhar os airdrops. E ganhar o seu dinheirinho aí, meu irmão. Você não está enganando ninguém. Agora, é por conta desse tipo de canalice que a senhora SEC, né, os reguladores, estão vindo para cima do mercado cripto com más intenções, usando essas atitudes erradas para condenar o mercado cripto como um todo. Essa situação é tão grave que vazou até um vídeo do Vitalik falando sobre ela. Tá brincando comigo, brigadinho? Não, não tô brincando, falando sério. Já vi embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Não, certo. Você já vai falar de turma, você faz nada? Lógico que eu vi, você é um cara bem formado. Você tá certo, então. Parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou fechar essa c**** de embaixo. Vixe. Você é vergonha da confeixão! P***, meu irmão. Caraca a boca! Eu não quero mais tiver aluno! Ô, vocês são malucos ou todos? Desliga o fresco lá na noite? Não, então. Isso é... Desliga o fresco lá na noite! Desliga! Você viu a porcaria que tá lá em cima? Vi. E ninguém me avisa? Você me deixa cozinhar aqui? Mas é que isso é... Desculpa, chefe, mas é... Não, não tem desculpa! Sabendo que tem essa m**** lá, essa bomba... Para de trabalhar! Eu quero que todo mundo vire me ouvir! Que isso é sem vergonha! É, galera, a resenha é boa, mas o assunto é sério. Se o mercado cripto quer ser visto com seriedade, a gente não pode passar a mão na cabeça de que faz essas coisas. O pior é que a Arbitron está com um ecossistema bacana e vem amadurecendo o DeFi há quase um ano. Aí de um mês pra cá, faz uma merda dessa. Agora vamos ver como é que a galera vai se comportar, mas pelo que eu conheço do mercado, é capaz de muita gente deixar isso pra lá e ainda assim querer fazer hype nesse token inútil, só porque a rede tá boa de usar. E vou reforçar, eu não deixaria de usar a rede, só tomem cuidado com esses tokens e com a questão dela ficar offline. E olha que eu não tô nem falando do risco de mercado, porque a Arbitron é um optimistic roll-up e vai perder cada vez mais espaço para os roll-ups que usam a tecnologia Zero Knowledge. A minha opinião é que a equipe sabe disso e resolveu fazer uma grana logo pra aproveitar o hype, porque vai ser bem difícil esse projeto manter a adoção no longo prazo. Agora, se eu tiver errado e eles realmente tiverem boas intenções, o que eu acho difícil, eles vão ter que lutar muito pra reverter essa má impressão que causaram agora no início dessa tal governança descentralizada. E se você curtiu esse vídeo, saiba que agora você está pronto para dar mais um passo pra mudar sua vida financeira. Assista esse outro vídeo aqui e veja quais são as três melhores criptomoedas pra investir em 2023.